E galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Darius Productions, começou mais um vídeo no canal E é o seguinte galera, eu vou mostrar hoje o Omelete Arcade Mas é o seguinte galera, eu vou entrar no mapa de desconhecidos Ou melhor, aleatórios do Minecraft E temos alguns, PVP no Survival, Dono Mateus Temos várias coisas aqui galera É isso, não vou mostrar mais para baixo, talvez tenha alguma coisa É o Omelete Arcade galera É o seguinte, é o Omelete Arcade, que esteja gravando O que está gravando E como eu falei, para vocês instalarem Deixarem seu like e se inscrever no canal Para quando chegar a 100 inscritos, eu fazer alguma coisa Com vocês, ok galera? Vamos ver algum mapa aqui que me vê Oi, vidas Ok Não sei galera, é um gato preto Oi eu acho, sei lá, meu mundo, copy de my world Então, vou ver aqui, acho que eu vou entrar nesse, acho que eu vou entrar nesse aqui do gato Né? Vamos ver Vamos ver Não sei se esse aqui do gato vai me chusar Também tem esse porém galera Que as pessoas não gostam uma da outra E eu acabei perdendo o mundo Que maravilha Ah, a gente vai encontrar outro Galera, enquanto eu procuro um mundo aqui Eu volto quando eu tiver um Peraí galera Galera Eu tenho que botar isso aqui Entra aí no PVP Tô sozinha Mano Mano Isso aqui já diz A carença da pessoa Por boa ajuda Galera Pra 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 Ter alguém entrar aqui Ou melete Arcade Tá Não quero isso aqui na minha tela não Eu quero tudo limpinho Pra eu entrar nesse mapa maravilhoso Que deve ser lindo Aí quando eu chego Galera Tem alguma Nada Não tem nada Simplesmente uma pessoa falando PVP Tá bom galera Esqueci isso Ficando doido já O manicureto está bugando um pouco Por isso que eu tô com medo Danado De isso aqui parar Do nada É Entra aí É isso aqui Esse é o mundo Ih, maravilha Ele não deixou entrar Nossa Ou melhor Ele tem que me seguir Pra eu entrar no mundo dele Mas que maravilha Galera Eu vou te dizer Que maravilha Pera aí galera Rapidão Voltei galera Vou entrar no No mundo do gatinho Como eu falei galera É Vamos ver se ele não vai me expulsar Porque geralmente Algum pessoal desse Expulsa o pessoal Né Que entra Geralmente Quando eu entra Ou eu vou já ser expulso assim De cara Ou a pessoa ainda vai expulsar Mas eu vou falar aqui Não expulsa Se ela não expulsa Eu Né Vamos ver Vamos ver se ela vai me expulsar Pera aí Pera aí galera Pera aí galera Vai dar uma pausa aqui Rapidão Galera O Cobret Deu um Oi pessoal Do vídeo Ele Ele não me expulsou Galera Eu tive que sair Por causa da minha mãe Né Infelizmente Eu tive esse problema Bendito Que é a minha mãe Mas ele é legalzinho Galera Ele não me expulsou Acho que ele vai até ser Um dos bons amigos Eu vou perguntar a ele Se ele tem comida aí Que Ele tem emote Galera Nossa Ah é galera Não dá pra escrever assim Então É só escrevendo mesmo Meu Deus É muito difícil Mas então Preciso de comida Cara Então Eu vou perguntar Tem Comida E também algumas coisas Né Porque se eu for explorar Galera Ah Obrigado Então Eu vou botar aqui Obrigado Obrigado Então O que que eu vou fazer Vou pegar madeira Né O mais óbvio Possível É pegar uma madeirinha Pra gente Né Esse Esse foi o A maravilhosa Não posso dizer assim Maravilhosa chance minha Que Eu não fui expulso Explicação não tenho Por que que eu Não fui expulso Eu tenho que agradecer Né Porque eu não fui expulso Né Nossa Eu não tô enxergando Nem a árvore Pra você ter uma ideia Meu Deus Acho que a árvore acabou Tadinha da árvore Correu Brincando galera Eu vou pra lá Onde eles estão Só tô fazendo Umas coisinhas Aqui Pra nós Mano Tá muito escuro Isso aqui Ih Eu vi O barulho De esqueleto Meu Deus Cadê o bicho Que é isso Com licença Que o covarde Tá passando Tô ferrado Galera Tô ferrado Com esses bichos Aqui Só foi pra baixo Do mar Ai galera Tá muito engraçado Esse vídeo Que coisa aleatória De galera Eu vou quebrar Vou matar Esse bicho Sai Maldito Sai Maldito Sai Morre Morra E agora É o esqueleto Sai 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 Jera Vamos jogar Aqui também Vou ficar junto Com a menina Não Não Sai menina Você tá se afogando Menina Eu vou ter que ajudar Ela morreu Afogada Esse aqui vai ser Facílimo Tô até vendo Galera Dois Nossa galera Só um Só um Nossa afogado 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 Não Afogado Galera Vai ser muito difícil De sobreviver Assim galera Ô menina Menina Acho que ela não quer não Tá bom Pera pra que Ticara pra casa Vamos pra casa Dá pra ela Um machado É a única coisa Que eu tenho Que eu entrei Agora no mapa Já tem esses bichos Pra não Pra nos Infernizar A vida Nossa Ah não O esqueleto Socorro O esqueleto Não Galera Eu preciso comer Preciso comer Não dá pra fazer Cal Ainda mais eu Galera Tô gravando O vídeo Como que eu vou Fazer cal Ainda mais não dá Né Tá Bom Mandar Eu tô gravando O vídeo Como que eu vou Fazer cal Nossa Tô muito Mal Cara Muito mal Sério mesmo Não tinha o esqueleto Bem aqui Galera Acho melhor eu subir Eu tô sentindo Eu tô Tão sentindo Que algo Ia acontecer E aconteceu Eu Acho que não foi expulso Acho que o cara Saiu Acabou saindo do mundo Né galera É galera Será que eles vão voltar? Dependendo do tempo Não tem muito tempo Pra gravar Até porque eu tenho Que comer Almoçar Eu tenho que ir Jantar Eu tenho que Brincar Jantar não Eu tenho que almoçar Só Acho que não Acho que foi um problema Na condição As vezes é um problema Na conexão Eu falo Conexão Conexão Conexiqueção Isso é uma maravilha De português Galera Peraí galera Já volto Deixa eu ver se Saiu mesmo Então galera Voltei aqui Nossa E encontrei Esse mundo Apenas um bloco Mas que maravilha Apenas um bloco Galera Isso foi uma maravilha Da engenharia Que criaram agora Apenas um bloco Do Minecraft Eu tô fora Brincando Galera É lógico Que eu vou entrar No mundo Pra participar Do maravilhoso Mundo Que é apenas um bloco Miserável De um bloco E tem 12 pessoas No mundo Maravilha Aí só falta eu entrar E alguém me expulsar Aí que eu vou dar um grito aqui Vou parar a gravação Brincando galera Eu achei pena Que eu queria duas vidas Aquele mundo ali Duas vidas É Vocês tem duas vidas Porque eu sobrevivi Várias vezes Vou parar de falar Porque eu acho Que o meu áudio Tá estourado Ainda mais Porque eu acho Que eu tô com a boca No microfone Do meu Do meu fone De ouvido Isso é uma maravilha Galera Vocês me ouvem Completamente Entendem O entendimento Pra vocês De mim É completamente Acessível Não é não Né galera Vocês sabem que não Nossa É apenas um bloco mesmo Nossa Parecia apenas um bloco Né Nossa Que mundo legal Peraí Eles vão me bater Eles vão acabar me batendo Se me bater Cara Eu vou ficar muito brava Ainda mais Deixa eu ficar Tá Tem alguma coisa Aqui Não tem nada Aqui não Nada De interesse Não Aliás Deixa eu trocar Essa roupa Aqui né Galera É uma maravilha Isso aqui Né De negócio Aqui Agora eles estão Tendo uma treta Ali né Não sei como Né Vamos ver O mundo Né O mundo Até legal Logo logo Eu vou ter que parar Essa gravação Por causa da minha mãe Né Ai Eu vou fingir Que eu não vi Isso Mas não tem nada Aqui Não Não tem nada Aqui Acho que vocês odeiam A gente Então eu também Meu Deus Meu Deus Saúl do meu grupo Aqui Do Whats Do Zap Nossa O Geleia Mano Geleia Geleia É o Geleia Mesmo Nossa Fizeram Uma Uma cópia barata Do Geleia Uma cópia barata Nossa Que isso Que isso Que isso Que isso Mano Eu bloco Isso aqui Eu bloco Qual é o seu pedido Eu tô Eu tô caindo É isso galera Mano Eu não tô entendendo O cara O bloco Que isso Eu não tô entendendo Nada Tô caindo É isso Deixa eu ver Tô vivo Tô vivo Senão estaria morto Olha o pessoal Ali É pessoal Alguém pode me explicar O que tá acontecendo Aqui Eu não tô entendendo Nada Mas Não tô vendo mais ninguém O pessoal tá saindo Do jogo É isso Não Tem um monte de pessoa Aqui no jogo É Tá Eu tô caindo É mais rápido A impressão minha Eu não sei galera Eu não tô Sei onde eu tô indo Se eu tô caindo Se eu tô Eu tô levantando Tô caindo É isso que eu tô falando Eu tô caindo Infinitamente Né Cinco mil blocos Aqui ó Não galera É que está Oito milhões De blocos Tá muito alto Galera Meu Deus galera Que pessoa Tá fazendo É eu caindo Infinitamente Eu posso até fazer Uma casa Aqui Enquanto eu caio Né Porque Até chegar lá embaixo Posso até olhar Meus itens aqui Ó Que dá pra fazer Enquanto eu vejo Todos os itens Do Minecraft Eu espero O meu fim Aí eu fico Olhando aqui Aham Aham Ó Ainda tá Tá mano Esquece Eu ia pegar Uma espada de madeira Mas olha A lindeza Que parece pra mim É um Um negócio Que pra mim Se o céu ficar Não tá Então não tá Que maluco Eu acho que Tá ficando doido Ó Ó Não tô caindo Eu tô caindo Infinitamente galera Não cai Não cai assim Pau Explodo É assim Se eu cair galera É o meu fim Eu só vou entrar No Minecraft Aí não Cheio aí Morri Nossa que maravilha Cheguei aqui embaixo Só agora Que maravilha Cheguei aqui embaixo Só agora Eu queria explorar Mas É casa do João Tá Tá bom Tá bom Isso tá bem Isso tá bem Vocês entenderam né Galera entenderam É Isso é um apartamento Tá Isso é um apartamento Né Logo logo eu vou ter que desligar Né A gravação Né Tô gravando É um apartamento É um apartamento Galera Entendi O que que fizeram É um apartamento Aqui No meio Do nada Galera Sai daqui Esse pessoal aqui É maluco Me botaram lá No fim do mundo Pra Ainda não Criaram Portal Meu Deus Meu Deus Esse pessoal Não sabe de nada Trono de Bindin Bindin Ai Tá De quem é esse trono? De Refn Isso aqui E trono de Mr. Fox Nossa Que maravilha Deixa eu ver Não Isso aqui já é demais Isso aqui já é pedir Isso aqui já é pedir demais Quebrar isso aqui Eu vou quebrar Isso aqui Minha vingança Que vingança linda Né Porque não teve nada De vingança Fizeram o O Que 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 Quem é esse Que lá do gamer Que eu bata nele? Não galera Não dá pra bater Ninguém aqui O que que eu bata nesse cara? Nossa Não dá pra bater Isso E eu acho que agora Ele vai me bater Galera Eu não sabia Que dava pra bater Pensei que não dava Vamos ver Essa mansão aqui Futura propriedade Torro Lobo Inconstrução Não vou não mexer Nem a administração Ficaram a fonte Em 26 do 11 Eu vou mexer Nesse aqui Eu vou é quebrar Tudo Nossa Nossa Filho da mãe Eles não deixam A gente quebra Tá bom Tá bom Por favor não mexer Então tá bom Entendi Entendi Compreensível Compreensível Pode ficar tranquilo Não vou sair daqui Agora eu consegui sair Vou explorar Com esse gelado Aqui Esse moço Aqui Como que eu subo Aqui em cima Eu não sei Há mistérios Há mistérios Que não podem ser revelados E foram revelados Tão facilmente Né Consegui Eles nunca Vão te dar Eles nunca Ouvem a gente Eles nunca Ouvem a gente Então é um mapa De pessoas Ruins Perversas Né Nossa Recebi um daninho Muito Maravilhoso Aqui Agora Vamos falar Com esse carinha Aqui Eu vou derrubar Ele brincando Brincando Não vou derrubar Não Galera Acho que é simplesmente O mapa Que o pessoal Criou aqui E os caras Botaram aqui Não sei porque Tem tanta Pessoa Galera Acho que eu vou Terminar o vídeo Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Se inscrevam No canal E deixem o seu like Até mais Tchau E fui E o vídeo Vai pegar A A A A A